E aí pessoal, todo mundo beleza? Todo mundo tranquilo, aqui é o Tunnel Up, todo mundo cegado, todo mundo de boa Então hoje eu vou mostrar algumas coisas que eu faço pra jogar o Call of Duty Warzone Então eu sou o cara chamado Zé Casinha, como vocês querem dizer, ou Camper Eu vou mostrar as habilidades de como ser um estilo Camper ou um estilo Zé Casinha, beleza? Então eu vou falar algumas coisas que um Zé Casinha precisa ter, ou que um Camper precisa ter pra ganhar a partida Desde as armas até os equipamentos, vantagens, beleza? Então vamos lá, eu vou começar aqui Então primeiro de tudo, mano, vamos começar aqui com a arma A arma ela é importante, mas uma coisa mais importante que precisa pra todas as armas de um Camper ou de um Zé Casinha é o seguinte Vamos puxar aqui minhas armas É, é, isso aqui ó mano, ó, vou pegar essa arma aqui mais ou menos, beleza? Aqui minha arma, vai, M4 Precisa de um supressor monolítico, mano Isso é essencial pra ter na arma de um Camper ou de um Zé Casinha Primeira coisa, um supressor monolítico em qualquer arma que for usar Ah, dependendo, uma dose tem que ter silenciador Todas as armas tem que ter um silenciador Pra as pessoas não saber quando tu dá um tirombaço Aquele tiro que deixa os caras furiosos Dá aquele tiro certeiro na cabeça, entendeu? Então, primeira coisa, coloca sempre Pode ser supressor monolítico, mas tem que ser algo que te abafa o som Que tira o som de onde tá sendo feito o tiro de posição de vocês, beleza? A arma independente é questão do gosto da pessoa pra jogar Então, se vocês for olhar, quase todas as minhas armas aqui Elas tem, elas tem supressor, ó Todos tem silenciador Porque eu não vou ficar dando mais de bobo aí E ficar dando tiro à toa pra não ser a minha posição, beleza? Então, o primeiro passo é isso aí A primeira arma, a arma primária, ela tem que ter um supressor Então, vai dar a escolha de vocês Beleza? Ó, a maioria das minhas armas todas tem um supressor Até os proplay eu uso isso Mas então, vamos jogar aí do estilo Camper No silêncio Só no ataque no bote, beleza? Então, primeira coisa Agora é uma questão de arma primária Arma primária Nós sabemos que Porque tem três tipos de arma primária Pra quem... Porque tem uma vantagem essencial pra todo mundo usar Que é o espectro Quando tá usando espectro, não dá pra carregar duas armas Então, vamos pensar aqui nas armas primárias Armas... quer dizer, armas primárias Armas secundárias Então, aqui Armas primárias Nós temos as pistolas Lançadores E arma corpo a corpo Então, a melhor coisa O melhor dano que tu pode ter É levar Uma bazuquete, né, mano? Dá aquela RPGsada na cabeça dos loucos Então... Imagina, vem aqueles caminhões, assim, uma boiando Tu tá lá camperando em cima da torre Daquelas torres lá de bombeiro Tu mete uma bazucada Já é uma kill, mano Já tá ganhando uma kill Então, de maior dano Sempre bom levar Uma... Uma bazuca Principalmente RPG, mano Porque... É a melhorzinha Porque, vamos falar Essa aqui é baita ruizinha Essa aqui também Essa aqui também RPG, mano É basicão Terrorista, tá ligado? Então, o próximo Essas são... As armas de... As armas que um camper precisa ter Beleza? Agora nós vamos falar de... Opa Tô bugado aqui Vamos falar de... Vamos falar de... Vamos falar de vantagens As vantagens essenciais de um camper Essenciais Sabe o que é a essência? Essência da tua vida, beleza? Pra tu sobreviver no Battle Royale Primeira coisa Primeira coisa Sangue frio, mano Sangue frio Por que sangue frio? Porque não vão te detectar Por aquelas porcaria de... De radarzinho de mão Beleza? Tu não vai ficar aparecendo no mapa Então, fechou Qualquer coisa que... Nas lunetas lá Que é de... Holográfica Não vão poder te pegar Que é... Holográfica não Luneta térmica Não vão te ficar te... Pegando Então tu pode te abaixar assim no mato Ficar escondido Beleza? Sangue frio é o primeiro Ah, mas uma coisa do sangue frio É que ele pode ser visto por drones Aqueles drones remotos, sabe? Mas ele não pode ser marcado Então esse é um ponto Negativo e um ponto positivo Fechou? Agora o deus O supra sumo Das vantagens Das vantagens Para um camper Qual que é? É o espectro Todo pro play Tem raiva dessa habilidade Mas ela é uma das melhores É aquela que não te marca Por IV Por Vant Como vocês quiserem falar É aquela que o cara Tem aqueles pro play Que só fica ligando o Vant Para procurar os carinhas Para mostrar que eles matam um monte Então essa aqui, mano Essa é a mais top É a mais top de todas Que é o espectro Colocando ele Vocês estão de boa Vocês podem se posicionar Dentro da casinha de vocês Das torres E tudo aí Beleza? Então depois nós temos Aqui é a vantagem amarela Isso aí é a vantagem número 3 Eu gosto de falar com cor Beleza? Mas essa vantagem aí A amarelinha está Eu coloco estilhaço Por quê? A questão É porque ela te dá Um segundo equipamento letal E ela dá maior dano Quando o cara sofre um dano explosivo Demora mais para regenerar a vida dele Então vai ser mais fácil Para vocês matarem Esses filha da mãe Que querem caçar vocês Beleza? Então É o estilhaço que eu uso Beleza? Eu uso em qualquer um Daí Agora Os letais, mano A melhor Com o camper Que quer ser camper mesmo Ele tem que saber posicionar A mina de aproximidade Ou Essa mina Coloca duas O cara já cai no chão Você vai dar aquele barulhinho Depois o pessoal vai lá E ó Tal, 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 tal Tira na cabeça E o cara fica berrando de ódio Assim Só fica ouvindo O último grito dele Camper filha da mãe Haha É isso aí Então leva Ou a mina de proximidade Ou a Claymore Mas a Claymore A Claymore é muito ruim, mano A mina de aproximidade Ela te dá dano Ela dá dano no inimigo De seis metros de distância Então, tipo O cara vem deslizando Assim com tudo Aqui Tem aqueles caras Que querem se achar O deflash Assim E sair deslizando Na cortinha E meter tiro E tudo Já vão cair Beleza? Então já coloca aquele A vantagem quatro Estilhaço Pra dar maior dano E dar duas minas Beleza? Quando vocês pegarem A caixa de vocês Fechou? Então E Agora O tático Tem duas que eu uso Ou a granada de luz Para deixar os caras Bem cegos Bisoio Que não consegue ver tu Ou então Um bagulho Ou então Um bagulho De sensor de pulsação Ah, mas sensor de pulsação Não curto muito não É mais lá Pro finalzinho do jogo Então Usa a granada de luz E se tu matar Um pro play Que tá te caçando Cata o sensor dele Beleza? Lá no finalzinho Da zona Fechou? Então Esses aqui São os equipamentos Ah Eu falei das armas primárias Armas secundárias Falei das vantagens Das armas letais E da tática Agora Uma coisa muito importante O cara é ser camper Meu O cara tem que pensar No operador O operador Ele tem que ser Camufladinho Assim ó Ou virado folha Ou Tem que ser cores escuras E cor verde Mano Que os caras Não te enxergo Beleza? São tudo um zarolho Ó Aqui ó Quer ver aqui ó Ó Esse cara aqui Eu uso pra caramba Ó Os caras não me enxergo Os pro play Só sabem usar aquela Rose mano Só sabem usar essa aqui ó Depois os caras Vêm falar que Eu sou ruxador Só usa mulherzinha preto Mano Só quero ficar Dando uma de De pro play Que louco Vamos usar os caras Diferentes Vamos usar os caras Mais camuflados Beleza? Ó Ó Põe esse aqui Camufladinho no mato Os caras não te enxergam Vira um zé moitinho Um zé carasinha Um camper Mais mata Eu vou dizer pra vocês Vocês vão ganhar Tá? Então Eu não tô aqui Mano Cada um joga o jogo Como quiser Beleza? Eu gosto de jogar Desse estilo Porque eu gosto de Ir depois que eu mato Os caras Que eles ficam Emputeados Ficam bravos pra caramba Então isso que é legal É os estilos Diferentes Que nós jogamos Aqui o jogo Então não tem essa Eu sei que vai vir um monte de gente Falar Ai seu camper Ele só sabe jogar assim Mas tô nem aí É isso aí Então é desse estilo Que um camper joga Mano Camuflagens Tá, tá, tá E outras coisas Que eu também quero falar Pra vocês É A questão De como se posicionar No começo Das partidas Então Eu sou um cara Que eu ando pelas bordas Mas às vezes Eu jogo com Com meu irmão Com uns amigos meus Eles querem ser ruxadores Daí eu acabo morrendo Mas quando eu jogo De boas Minha solo Aqui ó Eu vou andando pelas bordas Eu vou fazendo Menos barulho possível Abrindo as portas Tudo devagarzinho Assim E daí Entra Cata os itens Daí Pega a primeira caixa Beleza Quando pegar a primeira caixa É sucesso A primeira caixa de armamento É sucesso Então é isso aí Quem gostou Deixa o like Comenta aí no vídeo O que vocês acharam Do vídeo Eu só vim aqui Pra mostrar Pra vocês As táticas De um Zé Kazin De um camper É isso aí É o melhor jeito de jogar Porque eu jogo Pra me divertir Tô nem aí Esses caras Estão aí Ficando com raiva Mas cada um Joga do seu jeito O jogo É pra isso Cada um tem suas habilidades Não é todo mundo Que sai rushando Que vai virar Um pro play da vida Beleza Eu não sou um pro play Eu jogo pra me divertir Beleza Que puder se inscreve No canal do Tano Up Deixa o like aí Valeu Obrigadão Todos aí Que já estamos 5k e 500 Vamos chegar A 10k Vamos 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 Ajuda aí Eu tá no Up Brigadão É nóis Quis trazer um vídeo Diferente aí Pra rir um pouco E é nóis Valeu Fui Fui E é nóis